Ahhhhhhhh Ahhhhhhhh Vai, vai, vai Não precisa ouvir isso Ahhhhhhhhh Ahhhhhhhh Ahhhhhhh Ahhhhhhhhh 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 Ahhhhhhh Ahhhhhhhhh Eu to do céu Ahhhhh Eu sou meu bebê Ahhhhh Ahhhhh Eu to joeito Papai Todo mundo estava vendo Que parouque E agora você tem que ter um bata-guerrido. Eu não vou derrubar as pessoas. Eu sou o Homem-Aranha. Eu não faço... Toma! 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 Nossa senhora! Corre! Olha só! Aqui tem o McQueen pra eu fazer manobras. Cala! Vamos fazer manobra com o McQueen. Sim, filhos. Olha só. Filho, tem um clone seu ali. Você viu isso? Tinha! Tinha um clone meu! Você é muito doidinho. Galera, vai deixando o seu joinha no vídeo e se inscreve no canal para mais aventuras épicas. É a aventura de você, babinha! Vai levar seu marido de novo, papai! Nossa! Olhem isso, crianças! Para onde você foi, papai? Eu estou aqui. Eu vim para uma mansão na Barra da Tijuca, onde tem uma família de pessoas milionárias para nós roubarmos. Ah! Papai, chegamos na mansão na Barra da Tijuca! Quero dizer, roubar não para nós salvarmos. Agora nós temos que pegar as joias do cofre. O McQueen caiu no buraco, papai! No buraco? Aham! Olha aqui! Cuidado, filho! Que legal é subir aí, papai! Cuidado, papai! Agora, qual que é a casa? A casa da Barra da Tijuca que nós vamos invadir hoje é essa daqui, filha, essa cinza. E a gente vai entrar por essa janelinha aqui, ó. Peraí, vocês ouviram isso? Estão indo lá! O Godino! Não, é uma mulher gritando na rua aqui. Papai! Isso aqui, papai! Era essa mulher, olha! Era essa mulher! Ela está em Arquimuros! Ela está em Arquimuros! É a Olga! Agora ela está em Arquimuros! Agora ela está em Arquimuros, papai! Não, é a Zelda o nome dela! Corre, Zelda! A Zelda também é aí, papai! Zelda! Deve ser abrindo a escala da facim! Ela é bandida, essa Zelda! Ela é bandida! Não! Olha a gente! É isso que vai ficar! Nossa! Corre! Desculpa, Zelda! Olha só! Vamos entrar na casa aqui, papai! Entra aqui pela velagem! Se a gente entrar pra casa agora, a gente vai ficar ferrado porque provavelmente os policiais já vão vir atrás da gente por causa da explosão da Zelda! Ah, não! A gente tem que fugir então! É, foge! Aqui a gente vai ter que pegar o McQueen! Vai, vai! Entra aqui! Vamos agora! Vamos diretamente pra praia! Bora, crianças! Chegamos! Agora olha só! O McQueen prendeu a minha mulher! O McQueen está na praia! Ai, não! Não! Ai, não! O que é seu papai? Essa mulher! Pera aí! O quê? Eu tenho um cara, papai! Ai, papai, você é maravilhoso! O papai melhor do mundo! Não! Não! Olha lá, hein! Olha lá que eu tô maluco, hein! Olha que eu tô maluco, hein! Vou fazer o McQueen! Ah, papai! Ah, papai, você tem que acordar! Para de gritar! Sabe por quê? Porque quando eu não tenho nada pra você falar, você fica gritando! Olha lá, papai! Isso é falta de educação! Olha aqui, você não achou que essa praia tá meio suja com o carro explodindo? Isso é muito estranho, ué! Olha ali, criançada! O relâmpago do McQueen e o Sonic bebê! Papai, eu tô maluco! Tu tá maluco que deixou tua mulher presa numa jaula e tirou ela, seu papalhão? Eu vou lá tirar, vou lá tirar! Vou explodir a jaula! Explode a jaula! Yeah! Obrigado, meu amor! Eu te amo! Agora vamos libertar o Sonic! Levante, mamãe! Pronto, mamãe levantada! Ele levantou, maninha! Olá! Mamãe, agora vem! Pronto na chanta! É, frango, mamãe! Porque o papai não vai naquele colchão! Nossa senhora! Papai, agora você tem que gostar do meu reino e do cheiro do McQueen! Ah, o nuggetzinho agora, hein! Papai, cuidado! O McQueen, ele tá atrás de você! O McQueen? O que é que o... Ele me absorveu! Não! Ele sugou a minha... Ele sugou a minha alma! Ele sugou a minha alma! Ele sugou a minha alma! Cadê, maminha! Não, 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 maminha! Não, 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 não! Não, não, não! Ele tá sugindo! Ah, não! Ele tá sugindo a minha filha pra dentro da jaula! Não, não, não! Filho, não vai também! Eu vou te segurar! Tô te segurando, filho! Eu tô te segurando! Não vai, não vai! Me tira daqui, papai! Tira ela, papai! Tira ela, papai! Papai! Tira ela, papai! Tira ela, papai! Tira ela, papai! Tira ela! Quero ver se ela não vai sair! Cuidado! Cuidado, maminha! Cuidado, maminha! E tira ela aqui! Papai! Papai, eu já sei! Eu vou tentar usar o próprio McQueen pra tirar ela, maninho! Ah! Ele me engoleu! Mas eu sou mais forte! E tira ela! Toma essa, McQueen do mal! Tira, maminha! Meu Deus! Olha isso! Ele tapotou! Não deu a cima do papai! Tô jogando o carregado do eixo dele! Foi! Ah! Ah! Não dá nem isso, meu Deus! E o bebê sabe que também! Agora, papai, sabe o que temos que fazer? O quê? Prender a namorada do McQueen numa jaula também só pra ele pagar o que ele fez! É um excelente plano! No bebê Spider! Chegamos aqui na praia, crianças! Chegou o Homem de Areia! Vamos pegar ele! Toma! Ai, papai, tá doido! Toma, papai! Toma, Homem de Areia! Presentinho, Homem de Areia! Não vai ter drama! Filhos, olha só! Papai vai ensinar vocês a virarem bons Homens Aranhas! Pra derrotar o Homem de Areia, você tem que deixar ele todo gelado com isso aqui! Ele vai congelar e depois você vai dar com a granada dele! Ah, papai, tá faltado! A gente tem que tomar com a namorada do McQueen ali, ó! Essa é a gente que se liga! A namorada do McQueen, aquela ali? Essa não é namorada do McQueen, é um cara qualquer! É uma McQueen! É uma McQueen! Que bonita! Eu vou molhar ela aqui com gasolina! Toma! Toma! Maninho, vai depois de usar! Yeah! Toma, McQueen! Yeah! Como é que eu vou molhar ela? Vou remover que ninguém me enxogue! Yeah! 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 Os meus filhos foram presos pelo McQueen! Graças a Deus eu consegui resgatá-los! Obrigado, chat GPT! Yeah! A gente tinha que tomar uma aqui! Toma! Yeah! We got your chance to be right! Hey kid! Don't ever let them get inside your head! They'll tell you what you're doin' like instead! With everything you know that you can get! Don't let them guide your life towards regret! I'll fight for what I love is every breath! My past is full of things I won't forget!